Olá! Muitos amaias, episódio 92. Sou a Fabi e hoje vou-vos mostrar-vos um bocadinho de tricô e de crochê. Hoje é dia 27 de Setembro. Já é a segunda vez que estou a gravar este episódio. Gravei a segunda semana passada, acho eu. Mas tenho uma câmara nova e não gostei do som, como ficou da outra vez. Por isso espero que este fique decente. Não é que tenho ficado muito mal, mas... Eu sei que o som... Se não ficar... Ah, eu que sou esquisita com o som. Então... Ok, os dois gatos estão a enlouquecer, como é que costumo. Mas, pronto, achei que era melhor gravar outra vez. E aqui estou entretanto, mas já tenho mais coisas para ver. Ai, falta... Tenho que buscar uma coisa. Ao ter mais uma semana para gravar mais tempo, acabei por ter um projeto acabado. Se toda outra vez não tinha. Pronto, tenho que começar por aí os projetos acabados. E são umas meias. Mostrei-vos uma meia outra vez. Penso que... Ah, estava mesmo a trazer a biqueira. Por isso... Foi um instantinho. Até fazer a outra. Até terminar essa e depois a outra também foi um instante. Porque isto... O problema das meias para mim... Pronto, é a primeira. A primeira fase, depois contamos a acabar a primeira pedra. Depois tenho que fazer outra igual. Mas na segunda, quando se vai mais ou menos a meio, que já estamos quase a pensar... Epá, está mesmo quase aí. Pois... Faz-se muito bem. É preciso chegar a essa parte. A meio da segunda. Mas pronto, estou contente com elas. Acho que ficaram... Estão exatamente iguais ou... Mesmo muito, muito parecidas. Se não estão iguais. O fio que eu usei... Já vou mostrar outra vez também. O fio que eu usei foi este. O percebes da outra vez? Ao contrário. E pronto, desta vez realmente não tinha defeitos nenhum. O fio que nós fizemos. E... E seguraram... Um... Duas bolinhas. Este verde é o marco início. Onde é suposto que começámos a meia. Portanto, é lixo. E no sorum... Pouco. Pouco fio que é bom. E pronto. Tem... Vocês têm uma estela muito ao pé de vocês. Espera que ela não... Para as armeiras. E... E pronto. Este é o meu projeto acabado. Depois nas agulhas tenho... Mostrei-vos a minha camisola. Como é que se chama? Regolith. Regolith. E eu estava... Tinha acabado as costas. E estava a fazer a frente. E entretanto, acabei a frente. E pronto. Está assim. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Posso pôr? Não sei como é que está. Eu estava a com medo que ela tivesse... Não sei se por acaso não me lembro se disse aqui ou não. Mas estava a com medo que ela ficasse um bocadinho curta. Mas não. Acho que ela estava lá assim. Está para aí uns... 5 cm. Abaixo do do oço da bacia. Por isso está da raiz. Como eu gosto. E pronto. Tenho um bocadinho de folga. Mas acho que não tenho tanta folga como... Como no modelo. No modelo tem mesmo muita. Mas bom. Isso também. Quando se lavar. De certeza que... Que vai crescer sempre um bocadinho. Especialmente porque... O lace. Estes buracos. Não estão... Não estão como vão ficar depois de ser lavados. Portanto. Vai sempre ficar um bocadinho maior. Mas... Estou contente. Com o resultado. Eu por acaso acho que nem disse. Mas eu... A primeira. Quando fiz as costas. Tive que as refazer. Não sei. Fiz meia. E depois... Meias costas. Depois é que não percebi que estava a fazer... O lace. Como é que se diz lace? O rendado? Não sei. Tudo mal. E... E demorei-me a mesma hora para perceber que estava a ficar estranho. E depois tive que desmanchar a fazer outra vez. Mas pronto. Para esta parte da frente. Fez-se bem. Pronto. Estou muito entusiasmada. Isto se faz num estantinho. E... Pronto. Assim é fácil fazer camisolas. Com um bocadão grosso. Depois. Comecei a fazer uma manga. Que está aqui. E... Esta sim tem uma folga enorme. Se calhar também é por isso que... Que no modelo. Dá a impressão que a camisola tem uma folga tão grande. É porque... As mangas têm uma folga muito grande. Mas realmente tem uma folga enorme. Tipo assim. E eu ainda não acabei os aumentos. E pronto. Vai aqui assim. E faltam... Três aumentos. Três ou quatro. Não sei. A minha única questão aqui. É que... Eu já só tenho... Tenho este novelo. E tenho mais três. E preciso de fazer... Outra manga e o capuz. Está-me a parecer curto. Não sei. Se vai chegar ou não. E depois também ainda estou a estranhar mais. Porque elas dizem que eu tenho que fazer uma manga do tamanho... 43 cm. 43 cm. Tenho que fazer uma manga com essa... 43 cm. E uma vez que... Que a camisola... Não tem cavas. Seria-se esperar. Portanto... A camisola neste momento acaba tipo aqui. E... Eu penso que não meço 43 cm. Assim. Mas pronto. Eu depois quando acabar os aumentos... Logo vejo quantos centímetros é que preciso. Para mim. E... E pá. Espero ter fio. Porque... Se eu... Eu já comprei este fio. É imenso tempo. Vai ser impossível arranjar... O fio do mesmo lote. E... E pronto. Mas eu comprei exatamente o que elas diziam. O que eu costumo... Tenho tendência para comprar um novelo a mais. De vez em quando. E desta vez não o fiz. E pronto. Se calhar... É coisa para não correr bem. Mas pronto. Vamos ver. Pode ser que não. E depois... Ah... Nas agulhas. Tenho... Umas agulhas diferentes. Que é que comecei a fazer um projeto de crochê. Porque a minha sobrinha está quase a fazer anos. E pedi-me para lhe fazer uns coelhinhos para... Para... Pendurar na mochila. É um coelho. Agora é que são dois. Mas o plano inicial era só um. E... Claro que eu... Mostrei tipo... Seis potenciais coelhos. Quatro dos quais em tricô. Se calhar foram mais. Mas uns oito. Tipo seis em tricô. E dois em crochê. E ela, claro que... Preferiu os de crochê. Quer dizer que eu tive que ir a aprender a fazer crochê. Já não fazia em este tempo. Tenho de encontrar para mim. Ah... Já não fazia há muito tempo. E na verdade... Eu penso que a única coisa que fiz em crochê. Foi... Um boneco para ela também. Antes de ela nascer. Já foi há muito tempo. Hum... 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 O que é que eu estava a dizer? Tive de parar. Tive de parar porque... O Zinho está a ver muito para mim. Hum... Hum... Mas pronto. Ela quis... Onde é que eu ia? Coelhos e tal. Crochê. E pronto. Há a fingir-me um meco para ela. Quando há de comina. E agora vou fazer este... Este coelhinho. Um... Hum... Que... Eu não imprimi a página da frente. Por isso eu não sei o nome da... Da designer. Mas depois ponho aqui. Ah... Sei sei. Está aqui escrito. Está aqui o link dela. Chama-se... Caixa Craft. É o nome dela. E o modelo... Não sei como é que se chama. Mas... Pronto. Fui aprender. Hum... Realmente não me lembrava de nada. Passei a fazer a... As chains. Não é? Mas depois o resto não. E... Mas pronto. Isto usa... Parece-me que... Que não é muito complexo este modelo. E então... É fácil para alguém que não percebe nada. Ah... Então eu só tenho assim... Isto que é a cabeça do coelho. Assim. E... E pronto. Está a ser giro. O único problema. É que isto destrói um bocadinho o meu pulso. Hum... Justamente porque eu tenho andado a jogar pedal. E também jogo ténis. E pronto. E tricô. E crochê. E jogo computador. E é tudo com a mão direita. E então... Quando fiz isto. Foi tipo um fim de semana. Que estive basicamente sempre a fazer crochê. Andei uns dias que... Parecia que nem conseguia segurar na raquete. Não sei. Ah... Então tenho que estar um bocadinho parado por causa disso. Mas pronto. Ela está quase a fazer. Mas precisa ter como orientar. Ah... E vou fazer ali... Dois coelhos. Um em branco. E outro em... Roxo. Assim. Pastel. Roxo pastel. Foi esse... O pedido especial. E estou a usar Rosários 4. Regata. Ah... Porque... Fui... A Americana. Que é uma loja aqui. Que é uma papelaria. Mas que tem muito mais do que... Além de papel e... Livros. Também tem coisas assim do obis. E eles têm Rosários 4. E então... Procurei lá um fio. Assim... Fingering. Ah... Em algodão. Era... Estas... Estas cor giras. E depois também comprei um... Um gancho. De crochê. Ah... Dois e meio. É uma marca que alucinam lá. Uma marca branca. Que se chama-se Cosso. Mas por acaso até acho que é confortável. Muito mais confortável do que os outros que eu tenho. Que era só... Um pedaço de... Metal. Mas fato. Está... Está a ser muito divertido. A única questão aqui... Ah... Não é questão essa. É só normal quando estamos a aprender uma coisa nova. É que eu não consigo... Ah... Estou muito meto a mandar ver com as pessoas que estão a passar. Não consigo... Ler o tecido de crochê. E então... Ah... Tem que estar sempre a contar. Tipo as diminuições. Não consigo olhar para o tecido e ver. Se no... No ponto anterior se fiz um aumento. Ou se fiz uma diminuição. Ou o que é que aconteceu. Parece-me tudo igual. Então tenho que estar sempre aqui a contar. É uma chatice. Ah... E pronto. Também tenho que estar sempre a prestar muita atenção. Não consigo... Estar a ver séries. Ah... Não sei se seja uma série que eu já... Quero ser já a rever. Coisas novas não consigo. Ou então se passa. Um podcast se calhar consigo. Mas... Mas pronto. Não pode. Não preciso prestar muita atenção ao que estou a fazer. Ah... E aprendi. Tenho aqui um fio roxo. Não sei se já repararam. Porque uma das senhoras que me ensinou a fazer crochet no Youtube. Disse que isto era uma boa forma de marcar o início da volta. É... É só prender assim o fio no início da volta e depois... Pronto. Já sabemos onde é que começou a volta. A questão é que eu... Eu acho que já várias vezes que eu troquei de sítio. Ah... Porque mesmo assim fico baralhada. Se está... Se a volta começa... No ponto onde está a passar o fio. Ou se... Ou se é... Ou se é não a seguir. Não sei. Também acho que não os vou conseguir mostrar. O que é que eu quero dizer. Mas... Mas pronto. Se calhar as pessoas que fazem crochet sabem o que é que eu estou a falar. Ah... Mas pronto. Esqueceu isto. Ah... Ela faz anos no final do mês. Por isso... Fico-nos a passar. Depois também comprei lá na tal americana. Uns ganchinhos para pendurar. E comprei logo os olhos para os coelhos. E pronto. Ainda me falta um bocadinho. Mas isto... Eu acho que isto se faz rápido. Justamente agora na próxima vez. Já não preciso perder tempo a ver coisas no Youtube. Não é? Mas... Mesmo assim tenho que despachar. Eu tenho... Pronto. Enchimento já cá tinha. Não falta aqui em casa. Tenho muitos disso. Por algum motivo. E... E pronto. É isto. Ah... Sim. Do... Da costura. Eu tinha-vos mostrado. Que andava a cortar isto. Pronto. Já cortei esta parte. Agora falta... É o resto. Ah... Cortar... Pronto. Colar tudo. Com fita cola. E cortar o molde para o meu tamanho. Mas... O que me acontece geralmente. É que... Sem copiar. Acontecia. Eu imagino que aqui também vai acontecer. Mas muito pior. É que... Os papéis descolam-se. Descolam-se. A fita cola sai com a umidade. E... E... Então que... Quando eu cortar isto. Quando eu cortar o molde para o meu tamanho. Tenho que cortar logo o tecido a seguir. E pronto. E fica feito. Porque... Não pode ser assim. Deixei a esperar. Então ainda não aconteceu. Tenho... O tecido já lavadinho. E está tudo pronto. Mas pronto. Entretanto. Estamos a chegar... Estamos no outono. Não é? E eu estou a fazer uma camisa de verão. Mas não. Pronto. Começo a usar no outono. De certeza. E acho que é só isto. Pronto. Isto foi só um... Vamos ser sinceros. Eu quis muito gravar. Com a máquina nova. É só que não tenho nada de coisa para mostrar. Mas... Não. Mas até tinha um bocadinho. Tinha um projeto acabado e tudo. Mas pronto. Ah. Entretanto. Vai começar. O Nitalon da Naná. Dia 1. Sim. Dia 1. Naná do Monstera. E... E pronto. O Nitalon de meias. Eu é que não tenho o direito de participar. Porque... Ainda não acabei as meias do ano passado. E já acabei. Estas meias do ano passado. Continuam ali no armário. Que comecei precisamente neste Nitalon. Portanto. Eu não... Acho não. Não posso participar. Isto não faz sentido nenhum. Se calhar acabo. Mas é as meias. No mês de Outubro. E... E depois... E depois. Para o ano que vem. Se calhar. Já tenho direito. Mas este ano não tenho. Porque tenho mal. E... E pronto. Acho que é isto. Tico por aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.